O histórico de Mato Grosso cedia a exposição O Sagrado e o Profano do artista plástico Sérgio Vene. As obras refletem as duas metades do mundo. As telas pintadas com tinta e óleo dividem o mundo em duas metades. O sagrado e o profano, que beira a sensualidade em seres místicos como Medusa. A Medusa tem também a deusa grega, que é a Afrodite, e também trouxe outras figuras da nossa cultura brasileira. Segundo o artista, uma de suas inspirações foi a biografia de grandes mulheres, como Marilyn Monroe, Carmen Miranda e Frida Kahlo, e cada uma ao seu estilo. Elas são ícones, né? E como figuras marcantes, elas deixam uma marca na história. E nesse processo de interação com a sociedade, que todo mundo gosta de exemplificação, entendeu? De exemplos. E elas são figuras marcantes, entendeu? E eu quis fazer uma homenagem. Na realidade, isso foi uma homenagem a elas, às mulheres. Outra tela que chama a atenção é o da Mona Lisa, cercada de querubins tocando viola de coxo. Uma volta ao realismo clássico, que se mistura a um dos símbolos mais marcantes da nossa cultura. Fiz uma mistura de elementos, tanto do... elementos da figura feminina que é a Mona Lisa, tanto com os querubins tocando viola de coxo, fazendo uma homenagem à nossa coiabania, ao povo, o Mato Grossense, entendeu? A exposição fica aberta ao público até 17 de fevereiro, no Museu Histórico de Mato Grosso, no centro, das nove da manhã às cinco da tarde, de terça a sábado. E a entrada é gratuita. 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 E a entrada é gratuita.